Boi, 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 boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, 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 boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, 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 boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou pegar ela pra mim Sim, 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 eu pego ela sim O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Ha, 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 ha Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Cuide da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Mãe, mãe, mãe da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Ha, 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 ha Bumba meu boi O boi garantido já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir O boi caprichoso já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir O boi garantido já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir Bumba meu boi Boi, boi, boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Boi, 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 boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora coitadinha Boi, boi, boi do Piauí